É nesse quadro que a gente deve analisar o principal acontecimento da semana que vem, que é a comemoração do 1º de maio. A comemoração do 1º de maio deveria dar lugar a grandes e combativos atos políticos contra o governo Bolsonaro, contra a reforma da Previdência em geral, contra todos os ataques bolsonaristas dirigidos ao povo brasileiro e pela liberdade do Lula, evidentemente. No entanto, o que nós estamos vendo até agora é o esvaziamento do conteúdo desses atos. O ato de 1º de maio, para quem não sabe, porque os atos de 1º de maio foram anulados durante muito tempo. A Força Sindical faz sempre um ato patronal, financiado pela Fiesp, pela Bolsa de Bovespa, etc. Com sorteio de automóveis, chegou até a sortear apartamentos. Um ato que é uma festa de tipo oficial, onde eram convidadas pessoas como o Alckmin, como o José Serra e tal, esse tipo de gente. Esses atos serviram para apoiar o golpe de Estado e tudo mais. E a CUT fazia um atozinho menor, que era um show mício, com o pessoal tocando aí, mas sem grandes perspectivas políticas. De 2014 para cá, a situação mudou com a CUT chamando atos contra o golpe. Se não me engano, foi o 1º de maio de 2014, foi o 1º de maio onde se colocou o problema do golpe e tudo mais. Depois de 2015, 2016, 2017 e 2018, nós tivemos o 1º de maio, com o 1º de maio de luta comandado pela CUT. Bom, nesse ano nós temos uma situação nova que é a seguinte, que está sendo chamada de ato histórico de 1º de maio, porque aparentemente todas as chamadas centrais sindicais, que não centralizam nada, e na maioria, chegaram num acordo para realizar um ato conjunto. Isso aí, logicamente, que tende a impressionar uma parte do pessoal. Pode até ser positivo, porque sobre a base da ilusão de que existe uma verdadeira unidade, as pessoas entram em movimento achando que isso aí é positivo. Mas o fato é, nós não vamos aqui inventar uma realidade, que essa unificação não significa grande coisa. Organizações como a Força Sindical não conseguem nem levar, de fato, trabalhadores no ato. Quem participa dos atos, quem participou de atos onde a Força Sindical estava presente, sabe que a Força Sindical contrata umas pessoas para abandonar, banar a bandeira lá, para dar a impressão de que eles estão participando do ato. Mas, enfim, o ato histórico, 1º de maio unificado e tudo mais. O principal ato de 1º de maio, logicamente, é em São Paulo. São Paulo, capital. Maior cidade industrial do país até hoje. Com muita distância do segundo lugar. Só que, na hora que definiram a programação do ato, tudo mais, o que a gente vê como uma certa surpresa, é que o 1º de maio histórico e unificado, etc. e tal, vai ser um 1º de maio sem conteúdo político nenhum. Primeiramente, as centrais sindicais, ao invés de pegar o dinheiro e gastar em propaganda contra a reforma da Previdência, pedindo a saída do governo Bolsonaro, decidiram contratar aí uma série de duplas sertanejas, muito próximas do bolsonarismo, algumas apoiaram o Bolsonaro na eleição, para promover um ato totalmente despolitizado. O que não, digamos assim, dá a impressão de que, na realidade, tudo isso nada mais é do que uma fachada. você põe lá a dupla sertaneja, a dupla sertaneja canta aquelas músicas maravilhosas, e aí vem um pessoal, como o pessoal que ia no ato da força sindical lá, porque ia ser sorteado um automóvel. O pessoal vem pelo show, em geral, de má qualidade, e não por nenhum motivo político. Bom, esse é o primeiro problema. Esse aí vai acontecer em São Paulo, e talvez em uma ou outra capital. Vamos falar também do caráter nacional dos atos. Agora, o interessante é o seguinte, os atos, na verdade, eles foram feitos para impedir a expressão política dos grandes problemas nacionais. Fora Bolsonaro, nós caímos naquela famosa cláusula, que é o seguinte, não unifica. Na hora que você vai descobrir tudo que não unifica, você descobre que não vale também muito a pena se unificar, porque você tem que abrir mão de tanta coisa, que você fala, para que se unificar com esse cidadão? É como se unificar com a polícia. Você se unifica, ele bate em você. Então, você fala, para que eu vou unificar com ele? O fora Bolsonaro não unifica, e o liberdade para Lula, menos ainda. Então, nós vamos ter um ato de 1º de maio, que vai falar que é contra a reforma da Previdência, sem falar em que é contra, quanto é contra, e do que é a favor, não falar nada, quer dizer, não é uma palavra de ordem, de luta, não tem nenhuma perspectiva definida, não tem reivindicação, não vai falar fora Bolsonaro, lógico que o público vai querer falar fora Bolsonaro, porque nós vimos que toda vez que se reúne um número grande de pessoas, sai o fora Bolsonaro, o mais educado seria o fora Bolsonaro, mas sai o fora Bolsonaro, e também sai o liberdade para Lula. Um risco que tem o ato de 1º de maio, é como os grupos que foram chamados para tocar música, eles são meio bolsonaristas, é que uma parte do público seja inclusive bolsonarista, corre-se até esse risco, aí você fala Bolsonaro e vai ter gente que vai vaiar lá no meio e tal, que não tem nada a ver com 1º de maio, quer dizer, é uma política de total confusão, de bagunça, de desorientação completa. Bom, logicamente que a gente não deve ser conformista, a nossa política é ir aos atos de 1º de maio, onde existam atos mesmo, em alguns lugares o pessoal quer fazer, sei lá, ioga do 1º de maio, aí a gente não vai no ioga do 1º de maio, só onde tiver ato. Se o pessoal quiser fazer ioga, faz ioga, mas não no 1º de maio, não é uma manifestação política. Tem aí carreata, bicicleta, um monte de coisa besta, que é uma tentativa de evitar a mobilização popular. nós somos favoráveis a fazer efetivamente atos em todo o país, por exemplo, é muito importante chamar a atenção para um caso especial, Curitiba. Em Curitiba, a princípio, a unidade histórica da classe trabalhadora brasileira estava querendo fazer uma carreata. isso aí não tem condição, de fazer uma carreata no 1º de maio. 1º de maio tem que ter ato da classe trabalhadora. Então, nós estamos convocando o pessoal para ir à Polícia Federal e fazer um ato lá pela liberdade do Lula. Surgiu aí hoje, que parece que mudaram um pouco a política da carreata, vão às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, numa missa. Porque a esquerda tem isso também. Em muito lugar tem que ter missa. Quer dizer, ao invés de procurar mobilizar os trabalhadores pelos seus próprios interesses, é dupla sertaneja, é missa, é show de striptease, como se isso daí fosse substituir uma verdadeira mobilização dos trabalhadores. Lógico que não vai acontecer.